Eu sou Glória Zamproni, sou coordenadora e responsável pelo Bazar Recanto de Luz Irmã Sheila. Estou gravando esse vídeo para pedir a cooperação de todos, que assim que pudermos reabrir o Bazar, que tivemos ordem e permissão para que nós possamos reabrir, que todos compareçam, aqueles que gostam de Bazar Beneficente, gostam de Bazar da Pichincha, e deixar claro para todos que a arrecadação desses nossos bazares é totalmente para a Casa Recanto de Luz Irmã Sheila, para que possamos honrar com nossos compromissos. Sendo assim, já deixo meu muito obrigado, meu agradecimento. E nosso Bazar se localiza à Rua Miguel Prisco 583, todas as sextas-feiras, a partir das 9h30 da manhã. Então, desejo muita gratidão, muito amor por todos, e lá nós estaremos aguardando vocês. Muito obrigada. Beijos no coração. Tchau.